Fala galera, beleza? De volta aqui com o Lies of P Pra gente continuar de onde paramos É... o que acontece né? Eu perdi o meu save, na verdade Eu tinha gravado já Mais de uma hora de gameplay seguida E aí deu uma queda na energia E meu arquivo que eu tava gravando Corrompeu, tive que deletar o save E rushar até o momento que eu parei Mas estamos exatamente de onde paramos Então vamos lá Vamos continuar, peguei a mesma classe Mesma coisa A única coisa que eu fiz diferente foi pegar esse braço da Égid aqui, que ele é bom Então Vamos lá Vou transportar aqui na última parte, a gente tinha parado exatamente aqui Onde a gente conversou com a lebre E com Cara de gato lá Lembrando que você é inscrito no canal Se inscreve aí pra dar uma força, beleza? Eu sei que o tipo de jogo aqui no canal Dá muita view, né? Eu sou os like, mas Dá uma assistidinha aí, rapidinho Pelo menos se inscreve aí pra dar aquela moralzinha E vamos lá Vamos continuar Cara, eu cheguei aqui Bem rápido Tudo que eu fiz nas gameplays Que eu fiz lá em, sei lá, quantas horas Fiz em quase cinco aqui Quatro horas e pouco Dei uma ruchada Então Cara, eu cheguei bem rápido aqui Pra falar a verdade, viu Vamos lá Vamos falar aqui com os caras Oh, eu vi que você vai para a fábrica Mas você está aqui Então, espera Eu pensei que você teria sido morta para uma risa Mas olha você Tudo bem Broto, ser muito francos é rude Nós devemos agradecer a ele Por ser mais forte do que ele parece Por que não se juntar as forças? Eles vão pedir e eu vou recusar Dá pra falar com eles Não se mudar de ideia, vamos ver Vamos aceitar agora Tá Quer mudar alguma coisa Mas vamos lá Vamos embora Vamos embora Eu tenho um doido aqui Tome Tome, tome, tome Oh, louco Oh, bateu no bicho Vocês são fracos Vocês são muito fracos Eu estou de burrito Eu estou de burrito Subi aqui Como eu rushei bastante No jogo Pra chegar aqui nessa parte Eu vou poder continuar Eu não estou tão forte como eu estava Porque eu dei farmada Por fora Tudo em off Aqui não Só fui vindo E já era Eu sei que está uma moleque muito doida Eita Eita Melô de barro Deixa eu abrir isso aqui Tá Eu sei que vai dar ruim aqui Como a gente já fez isso aqui várias vezes A gente já está ligado Cai aqui Agora que o bicho no fundo Não foca Oh meu Deus Sério mesmo o jogo O que é isso? Itens úteis Itens úteis Tá Maravilha 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 Tranquilo Tranquilão Onde a gente estava Tá Agora o nosso caminho É subindo E aí Esse Zé Ruela Vai querer parar Da hora a máscara dele Parou também Tem mais o que fazer Agora eles não vêm mais Uma ajuda dessa Eu não precisava Não ajudou em nada Tome ele Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu sei que aqui também Vai ter uns bicho Tenebroso O que pode atrapalhar A gente Aqui na nossa empreitada O intrúrmido se tornou para ser um pão de pão! Essa proteção de bombas vai ser um jeito para qualquer pessoa que não se senta! Que um milho! Vamos lá! Corra, você idiota! Ela tinha, cara. Sério mesmo. Vou ter segurado. Não segurei. Apesar de eu estar mais fraco, eu já estou mais ligeiro para matar esses bichos aqui. Porque a primeira vez que eu enfrento esses bichos aqui, eu sofri. 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 Como ninguém. Vamos lá. Está esperto que tem armadilhas aqui. Está esperto. Tome-lhes. Está beleza. Quartos. Quartos é bom. Ai, droga. Eu não vi esse negócio. Não quebra, né? Não quebra, né? Caraca, é do além aqui. Antes da gente continuar, vamos explorar a parte de cima já. Para a boleta. Não, não cai não. Cai não, cai não, cai não. Ah, mano. Aí me zoou, hein, velho. Porra. Já era, a boleta já meteu o pé lá, lá, lá. Infeliz de boleta, mano. Não, está de brincadeira, né? Porra. Caraca, velho. Eu tenho que subir lá de novo. Cadê o caminho? Eu estou perdido aqui. É para cá. Peguei as coisas com calma aqui agora. Vamos lá, estamos com aqueles bichos que estavam aqui em cima. Cara, esse jogo, assim, acho que dos Souls-likes, assim, que tenta realmente trazer uma referência de Dark Souls ou de algum jogo da From Software, esse é o melhor, cara. Se falasse que esse jogo fosse a era da From Software, eu acreditava. Ele está muito bom, mano. Está muito bom mesmo. Não que os outros sejam de ruim, né? Mas pegar uma arma, aquela arma de serra. Porra, porra. Ah, droga, vai para voltar. Porra, cai na armadilha. Tome-lhe, tome-lhe. Aqui subir de novo. Não sei se eu peguei tudo, se eu deixei algo para trás. É um cai e sobe que não acaba mais. Espera a mente. Acho que eu até tinha pegado tudo já. Falta ali, daquele outro lado, mas é para o outro lado ali que a gente vai. Tá. Sai para lá. Cachorria, grade e o negócio por vivo. Tá. Cachorria, grade e o negócio por aí. Ah, outro lindo dia na cidade de Kroa, mas eu me pergunto, meu amigo, onde você está? Vela, já sei, porque eu já fiz, né? Só não lembro onde está o portão agora, desse barulho, ah, lembrei, 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 é no mapa anterior, vou alugar lá que não dá pra... Vou tirar essa máscara aqui, porque ela atrapalha um pouco a visão Posso colocar do rato? Não, deixa sem, né? A gente abriu um atalho Sabi que tinha esse cantinho aqui Sabi que eu vim aqui a primeira vez aqui, eu tomei um susto Não sei porque, às vezes, eu sempre sinto que a lanterna está apagada Posso pegar ali Dá uma olhada aí no cenário Porque, né? Vai que a gente achou que eu não achei... Olha lá Que desgrama Filha da mãe, vocês colocaram essas coisas aqui, né? Pedra da lua Um item, eu nem ia subir aqui Também que eu subi tinha um item Ah, jogo, me ajuda, jogo, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aqui é o seguinte Tem que correr aqui, mano Porque tem um Stargazer ali do outro lado Melhor correr Abrir o atalho Melhor que o jogo ajude de abrir logo essa porta aqui Aí Se não, se a gente morrer, a gente tem que dar um rolê, velho Agora, se a gente morrer, tá tranquilo Tem um NPC aqui em cima Vamos ler nele lá já, vai A carta aqui Vendedor, né? Não é um NPC Mostra a marca Aqui ele vende alguns arremessáveis Tem um disco que tem que comprar depois Não vou gastar agora não Mas depois eu venho nele aqui e compro Ele vende algumas coisas interessantes, mas Olha aí Quantos quartos eu tenho? Um só Acho que não compensa eu voltar lá agora não Vamos continuar aqui Chegue mais, chegue mais Só eu e você Sem ninguém interferir Porra, bichão Não dá pra fazer o carregado ainda Demora demais pra carregar essa arma Nossa, essa luta aqui faz zoada, mano A gente veio daqui, né? Isso Deixa eu ir pro outro caminho, então Tem item aqui, ó E subir aqui Então é só a gente voltar ali na fogueirinha Pra recuperar Ele dá respawn, então não compensa Ficar matando esse bicho direto, não Bora, bora Bora, bora, bora Tô clicar no que tá aquele bicho Deu certo, deu certo mesmo E aí, bicho E aí, boss Bora Com 34 pagamento de estrela Mesmo não farmando muito Eu ainda peguei bastante E aí, bicho E aí, bicho E aí, bicho Brau! Beleza, parceiros! Eu tô sem o negócio, eu pensei que eu tinha! Meu Deus, o que é isso? 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 Meu Deus! É meu turno! Vamos acabar com isso! Você tá mó bagunça aqui! Mata o grandão que já era! Ae! Foi de boa, foi de boa! Com ajuda é bem de boa! Ajuda já é o modo easy, pra falar a verdade! Tá tendo uma discussão aí do modo easy em Souls-like, cara! O jogo já tem um modo easy que é chamar ajuda, mano! Então assim... E outra, dá pra farmar tudo, deixar o jogo mais fácil, ligado? Ser upando seu personagem O pessoal é preguiçoso, cara! Esse pessoal é esse jornalistazinho aí, que faz análise, reclamando de dificuldade em jogos Souls-like, pelo amor de Deus! O que é isso? O que é isso? Você vai pagar por isso! Beleza! Passamos aí a gangue! E esse pessoal saiu? É isso só o quê? Ah! O que é isso? O que é isso? É isso... Não me engana... Aqui tem um quadro pra gente pegar Por isso que a Marcana ali A gente vem por aqui ó Tem que pegar esse quadro do nosso mesmo O quadro do nosso Pinoquinho Será que esses caras Fiz esse jogo Eles tiveram autorização da Disney Pra fazer isso né velho Porque o Pinóquio é da Disney né Por que a Disney embaçou por causa disso Eles terem se inspirado na Podia não ser o nome dele Não ser Pinóquio né Mentiras de Pi Pi de Pinóquio Aí tem um GP Tem uns bonequinhos todos né Com os nomes Né Não sei, não sei Um quartzo Aí Agora vale a pena voltar lá No Caralho Sai aonde mesmo? Como é que tem algo lá em cima ainda Eu acho que indo por ali sai Eu não lembro agora Agora eu não lembro Se eu ir ali vai sair Beleza, bom vamos subir o elevador Ver onde sai Eu vou voltar lá no Mas eu acho que aqui Vai sair lá hein Caralho É o lugar que A gente já ia sair lá no Caralho Eu to esquecendo o nome do negócio O nome do hotel Nossa Então um cenário desse que a gente faz Que a gente acaba encerrando ele sendo no hotel De qualquer jeito Tô achando que é aqui É aqui mesmo Isso aqui vai dar no hotel Olha Olha quem tá aqui É o bicho esquisito Olá Algyangyo Conversar Eu ouvi que os alchemistas Muitas mães de ouro ali Pá Não sei o que Piriri pororó Vou pular mano Aqui olha Abre aqui Eu nem preciso fazer viagem rápida né Aqui a gente já sai no Nos esqueminha Vocês vão ver onde é que vai sair aqui hein Cutscine é claro que eu não vou cortar né Cara até essa trilha sonora me lembra muito uma do Bloodborne cara Mano Mano Árvore de moeda hein Pessoal tivesse uma árvore dessa aí hein Um monte de real Árvores de um real Pessoal Do nada oito real Aqui dez minutos pega mais oito E é bom E é bom se tivesse uma árvore dessa hein Pensou Já pensou Parceiro Bom O que eu vou fazer Eu já vou vir aqui Stalker Comprar Uma pedra aqui que eu tava usando já No outro save Essa aqui é Aumenta o poder destrutivo do espectro Para determinado período Essa aqui é muito boa Ah vou comprar ela Tome Ah Trocar pedra do cubo Vou colocar essa aqui do Do espectro Para ajudar nós no boss É o modo easy porra Pessoal reclama Ah não tem modo easy Tem Lógico que tem Lógico que tem Ó lá Abriu uma passagem ali para nós Já vamos ver aqui nossos órgãos P Que eu ganhei duas pedrinhas Melhorar meu órgão Melhorar o órgão aí Melhorar o órgão Tá no nível 2 né Dá para ir no nível 3 já? Dá não Aqui A gente mexeu mesmo Porque tá faltando um aqui né Vai ficar faltando um Para colocar isso aqui ó Porra Tá bom Tá bom A gente colocou um de ataque já? Não né Colocamos um de item Colocamos um de ataque Aprimoramento de ataque Aqui temos aprimoramento que Tem nada a ver né Colocar isso aqui Oxi E Vamos colocar um aqui já O de item é muito bom mano Aumento de duração de efeitos consumíveis Aumento de efeitos De rebolo Duração de efeito Aumento Redução de perda De Ergon Morrer Aumento de efeito De catalisador De fábulas Bom Aqui eu não vou colocar habilidades Colocar mais de ataque Tudo que for ataque aqui A gente coloca Quero deixar o bonecão atacado mesmo Tá ligado? Beleza Beleza Ahn Vou ver com um polenguinho aqui Tá bom Muita coisa que não Ahn 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 Ok Me deu uma pedra de lua crescente Muito obrigado Vou fazer o upgrade na arma Na arma não No braço Dá pra gente fazer? Preciso de duas Puta merda Aí não dá aí meu parceiro Aí Aí você me quebrou Na arma dá pra gente fazer o upgrade? Algum? Preciso mais uma Pedra de lua crescente O tiozinho vende? Não vende, né? Pedra de lua crescente Ele não vende Ahn Ele vende essa aqui Essa aqui eu não quero agora não Falar com a véia Chegar aqui tem que falar com todo mundo Trocar ideia com a rapaziada Olha lá Ele sai cortando tudo, né? O cachorro Acho que aqueles bichos ali não me dão É Ergo Ah, uma coisa que eu fiz, né? Que na primeira Como eu tive que recomeçar o jogo Eu não gastei Os ergos dos boss, né? Que a gente mata Eu vim aqui e troquei pelas armas, né? Tem troféu, acho que tem todas as armas Aí no novo NG Quando eu vou fazer o New Game mais Eu pego os amuletos Certo Então acho que não tem mais nada pra fazer Vamos falar com a mulher Com essa doida aqui Subir nosso Nivele Tá um pouco pesado? Não, tá um pouco pesado não Então vamos aumentar aqui Vida e Fortitude Certo? Ergos Tem bastante ergos Não vou gastar esses ergos agora Vou ficar de boa com eles aqui Guardadinho Quando eu precisar Eu gasto Por enquanto eu vou juntar eles Vou Administrar melhor aqui Os meus ergos Beleza? Bom, então é isso Eu vou encerrar essa parte por aqui Tá com 30 e poucos minutos já É, próxima partida A gente vai pra Próximo cenário Que eu nem sei onde é o próximo cenário Cara, tá tentando lembrar aqui Bom, enfim A próxima parte a gente descobre Vou ficando por aqui Se inscreve no canal se não for inscrito Até a próxima aí Fui! Tchau!